E o luva de pedreiro acabou causando a maior polêmica na internet aí, galera, ao dizer que ele tem a chave da internet, a chave do mundo da internet na mão dele, que ele que comanda. A galera começou a enxergar ele aí como soberbo, estão dizendo aí que essa expressão dele, essa fala dele aí, foi muito soberba. Bom, eu particularmente não vi nada demais, cara, sinceramente, de coração, eu não entendi como uma fala soberba. Mas muita gente está dizendo aí que a fama já subiu para a cabeça e tal, ouvindo comentários de pessoas que estavam dizendo que se arrependeu até quanto seguiu esse camarada aqui, quando deu palco, quando defendeu daquela época lá que o antigo empresário dele estava supostamente passando ele para trás e tal, muita gente dizendo que se arrependeu. Então, enfim, se liga só. Hoje eu sou o melhor, hoje a chave do mundo aqui da internet, tá na mão do luva de pedreiro. Todos os contatos, tem que, eu tenho, tem que esses caras que tem norte oca aí. Eu quis, se eu quiser ligar para o Barcelona para nós rir, nós tudo do Barcelona, nós vai. Caralho. Olha, no dia do Cristiano Ronaldo, se eu dizer a você que eu disse não para o Inter Miami e Messi, o pessoal não dizia que eu estou mentindo? Você não foi para o Inter Miami? O pessoal de Messi e do Inter Miami me chamou para ir lá, para apresentação. Por que você não foi? Porque era no dia do Cristiano Ronaldo. Era no mesmo dia? Era. Era, ia ser muito puxado. Dava para ir dar um bate e volta lá em Portugal, que ele estava lá na pré-de-vota, na pré-de-camborada, tá ligado? Ah, tá, o Inter Miami está no Portugal. Não, o... Mal nasce. Mal nasce. Aí, eu liguei para a Thaliska, aí o Thaliska passou o contato lá. Você está assim, né? Liga para a Thaliska. Oi. E o pessoal tira onda dele, o luva de pedreiro é sem hype. É. Essa fala aí, você acha que foi uma fala soberba, em ponto de soberba? Ou se não foi nada demais? O que vocês acharam, hein? Particularmente, volto a afirmar, volto a ressaltar, que eu não vi nada demais. Eu acho que ele não falou em ponto de soberba. É o jeitão dele mesmo, o cara, de falar meio doidão assim. E esse camarada é um tipo de gente que vem na boca e ele fala. Que vem na mente e ele fala. Então, eu acho, pelo esse jeito dele que a gente já conhece, eu acho que ele não falou em ponto de soberba.